MÚSICA MÚSICA Olá, Fura! Tudo bem, Madinha? Tudo tranquilo, graças a Deus. Olha só a nossa aula, a aula 77.2, que vai em literatura. Fale aí, Madinha. Hashtag Revisa Enem. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. É a revisão daquela aula que você tem a mais para te auxiliar, certo? Para você gabaritar total no Enem, ok? Olha só, além das nossas aulas, eu tenho certeza que também lá no Revisa, nesse novo programa, você consegue também gabaritar, certo? Então, a gente fez aqui, ó. Uniu a útil ao agradável. Ai, eu sou boa, né, de bordão? Pela fé, certo? Ou seja, a gente juntou tudo aqui para você, já para te auxiliar, tá bom? Então, nós vamos revisar esse momento, que é você aluno primeiro ano, ensino médio, novo ensino médio, mas já adentrando aí para ser esse aluno treineiro, tá certo? Muito bem. E aqui, falando de literatura, vamos aí apontar algumas obras, como você está vendo, e dizer a importância do que é essa literatura. Ela traz, né, em um processo, em movimentos, a partir dos séculos, né, Márcia? As escolas, a gente fala escola, pode falar período? Tudo bem, está se tratando, tá? Então, essa nomenclatura, esses nomes, correspondem à mesma coisa. Tanto escola, como... Movimento, período, estilo literário. Então, quando você estiver ouvindo, não se assuste que se trata desse mesmo objetivo, estudar, tá, sobre esse estilo literário durante aí os séculos. Dê para nós de 1500, né? Para eles, na Europa, muito mais, tá certo? Beleza! Muito bem, então, seguindo, vamos à nossa revisão, iniciando pela dica. Tome nota, diz Amadinha, e vamos lá! Para a interpretação textual na prova referente aí à literatura. Temos aí quatro dicas básicas. A primeira. O principal ponto é compreensão de cada período literário. ficar atento ao contexto histórico e entender as relações que existem entre os estilos de época. Conhecimento biográfico dos principais autores de cada época, partindo das referências literárias modernas e como essas referências representam as escolas literárias que já passaram. na verdade, se tome nota aí para você, é para te dizer sobre os pontos que toda escola literária ou estudante vai precisar fazer. Exatamente! E lembra que a gente sempre pontuou aqui nas nossas aulas que sempre haverá autor com alguma característica, porque faz parte daquele período de transição. Certo! E por isso também você vai estar, por exemplo, no barroco, indo para a escola do arcadismo e aí você vai encontrar lá algo presente aqui do barroco. Não só nos autores, também na questão das características, nas obras, ou seja, na pintura, na arquitetura, você vai ter que observar o todo. É, não temos como na literatura, nessa produção artística ou literária, não tem como dizer assim, pronto, hoje, dia tal, acaba o período barroco, amanhã, não tem mais, não se trata disso, porque são produções artísticas, são produções literárias em que um homem, o autor, uma mulher, uma pessoa, produz e ela tem consigo ali, o seu próprio estilo de escrever, o seu próprio, o que a gente fala característica, né? Tá? Além dela ter o seu próprio estilo de escrever, tem o estilo do momento em que ela está vivendo, que é esse período aí, certo? E quando passamos para um novo século, né? Ela vai estar lá também presente e quando começar essa produção, baseado nesse outro movimento, mas vai ter algo, sempre um pouquinho de um outro período, certo? Isso é bom para você e não esquecer, tá certo? Ah, professora, mas a gente está aqui no arcadismo, por que a gente ainda vai ver alguma coisa referente aí a algo do exagero? Mas, não terminou totalmente, sempre um autor ouro ou outro, dá água para o vinho, sempre deixa um pouquinho, sempre deixa um pouquinho, tá bom? Valeu, então é isso, certo? Utilize aí, tome nota, tá? Essas quatro dicas aí para você, quando for interpretar para resolver algo em relação à literatura, valeu? Então, até o próximo momento! Exatamente, até lá! Olá, Amadinho! Chegou o grande momento, que é o momento do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Agora, vocês estão percebendo na hora que a Marcia quer acelerar, começa a travar, Amadinho, meu pai eterno. Vamos lá, questão 1. Simbora, Amadinho! Que é o Se Liga no Enem, né? Ó, leia o texto abaixo, os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos de mentalidade coletiva europeia durante o século XVI. Conforme Laura de Mello Souza, parece lícito considerar que o conhecimento, não, considerar que o conhecido, índico e desmitificado, o seu universo fantástico atlântico, passará a ocupar papel análogo no imaginário do europeu quatrocentista. Seja que eu tenho que José Carlos Vilar Daga. Vamos lá, Amadinho, ao comando da questão. se no século XVI, a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar nas artes e na literatura europeia, como em Os Lusíadas de Camões, No Brasil isso não ocorria por quê? A. As tendências literárias mais sistemáticas no país privilegiam as formas clássicas. B. Predominava entre nós a inclinação para as teses do indianismo. C. Nossas manifestações literárias consistiam em descrições informativas e textos religiosos. D. Os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação de literatura calcada em mitos pagãos. E. Não era do interesse do colonizador permitir a difusão da alta cultura europeia entre nós. Então, presta atenção, né, Amado? Você leu aí, você vê o comando da questão, né? Por quê, né? Ele está perguntando por que não ocorria aqui no Brasil. Então, automaticamente, você não vai nem queimar muito neurônio. Porque ainda há pouco tinha uma questão muito parecida. Olha o século. Ó, século XVI, 1500, o Brasil está sendo ainda, ó, Descoberto não, achado. Foi um achamento, né? Aqui nós temos a letra C. Manifestações literárias consistiam em descrições informativas e textos religiosos. É, exatamente. Lembra que quando a navegação, né, a grande navegação chegou aqui ao Brasil? As naus. Vieram quem? As carabelas. Os cronistas. E relatavam tudo. É, tudo que viam. É, tipo, contar fofoca. Eu estou vendo isso aqui. Tem muito ouro, né, Amadil? Vem logo pra cá. Claro que não foi assim, né, Amadil? Mas só pra entender. Os diários, né? Os diários. Exatamente. Então, por isso que é a letra C. Vamos lá para a questão 2. Nos anos em que atuaram estes escritores, a poesia brasileira percorreu o meandro do extremo subjetismo, né? A Bayron e a Mucê. Alguns poetas adolescentes mortos, antes de tocarem a plena juventude, darão exemplo de toda uma temática emotiva de amor e morte. Dúvida, ironia, entusiasmo e tédio. Isso que está dizendo aqui, ó, Alfredo Boss, história concisa da literatura brasileira. Amadil, leia-se daí que você vai saber um. Aí tem aqui, ó, o texto refere-se, letra A, a primeira geração do modernismo, B, ao condoreirismo, C, ao arcadismo, D, ao barroco e a segunda geração do romantismo. Lembra lá, é claro que você não vai lembrar, porque vocês estão chegando agora. Agora, no primeiro ano, amadinho, vai ter uma aula sobre o romantismo. Mas quando termina, quando tem aquelas sugestões das obras que eu tenho da noite na taverna, que eu falo bem assim, segunda geração do romantismo? Então, amado, então vamos lá. Olha só, a alternativa, letra E, que é a segunda geração do romantismo. É o ultra romântico, o mal do século, a questão, aquela, o gosto pela morte, cemitério. Meu pai eterno, uma paixão. É o pessimismo, mas na verdade, o nosso estudante com essa questão, olha só, primeiro ano da NASA, é o seu primeiro contato através dessa questão com o romantismo. O que você verá no segundo ano vai ser esse momento em que você terá essa escola literária tratando desta característica, tá certo? Então, na verdade, aqui foi uma apresentação, né, trazendo aí pra você, essa escola, tá? Você vai vê-la lá no segundo ano. Lembre-se, romantismo vai estar vinculado, e aí é um spoiler pra você, nós vamos deixar romantismo vai estar vinculado. Olha essa palavra mágica, leva na mente e no coração, ó. Subjetivismo, tá? Romantismo, subjetivismo e bairro, tá certo? Beleza, então aí seguimos, demos aí o desafio, né, a dica, segundão. Questão número 3, o modernismo brasileiro. Teve forte influência das vanguardas europeias a partir da semana de arte moderna. Esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, olha aí, identifica-se que as artes plásticas A. Letra A. A imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. B. Forma estética ganha linha retas e valoriza o cotidiano. C. A natureza passa a ser admirada como espaço utópico. D. Imagem privilegia uma ação moderna industrializada. E. Forma apresenta contornos e detalhes humanos. O que você vai fazer, Amadinho? Olha só, aqui já está dizendo que esse quadro é uma obra do modernismo brasileiro. De quem que é esse quadro? Olha as informações, sempre observo o todo da imagem. É de Tassila Amaral, de 1925. Olha o nome do quadro, Amadinho. O Mamoeiro. Você vai analisar, entendeu? Olha, lá já está explicando tudinho aqui, já está te dando informação, já está afirmando o que é. E depois você vai identificar, porque você já estudou lá, aqui com a gente, funções da linguagem. Qual é a função, né? Então, aqui, pelo que você já sabe, nós temos aqui, ó, a letra B, que é a forma estética, ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Como assim o cotidiano no dia a dia? Veja aqui, ó. Uma família. Um lugar, onde ele está. Exatamente, entendeu? Então, aqui, a alternativa, letra B. Modernismo, você vai estudar no terceirão. Relaxa. É uma questão de interpretação. É interpretação. Não estamos cobrando a escola literária. Exatamente. É a interpretação de um texto imagético, uma aura plástica, né? Ali, trazendo para você essa compreensão, tá bom? Questão 4. Leia o trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, para responder a questão. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Entre outras, é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos cinco anos. Um rapagão bonito, com seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinha. Ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único. Imaginarás os cuidados que nos deu. Os sonos que nos tirou e que susto nos meteram, as crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisas que não era necessário dizer. Mas há leitores tão obtusos que nada entendem, se lhes não relata tudo e o resto. Vamos ao resto. Dom Casmurro, de 1996. Comando da questão. Condizente com a estética do realismo brasileiro, a linguagem de Dom Casmurro caracteriza-se por Bom, depois da leitura, o que você iria analisar? Ou o que você analisou? A linguagem do autor. O texto, essa é a cobrança deste item. A gente já situou que é a obra do realismo, o realismo no Brasil, Dom Casmurro. Como é? É essa linguagem, o texto em si, mas como é que ele produziu esse texto, essa linguagem, essa poesia? Nós temos aí nos trechos, nós vamos chegar a um gabarito. Letra A. Caracteriza-se por ser predominantemente culta e direta? Chegamos a esse gabarito? O que diz essa questão? Madinha, volta um pouquinho para a gente analisar. Olha lá, nós temos, vamos ver aqui esse primeiro trechinho. Vocês observaram algum termo de difícil compreensão? O próprio trecho. Conseguimos aí fazer a leitura? Sim, né? Então, chegamos aí ao gabarito de que a linguagem aí de Dom Casmurro, ela é... Culta e direta, certo? Vejam só, estamos no realismo no Brasil, mas a questão focada para essa construção literária a partir da linguagem, ok? Então, uma linguagem totalmente culta e direta. Não tem nada de neologismo, não tem nada de trazer novos termos nessa construção. Cinco. No trecho a seguir, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor, sobredoura, a realidade fecha os olhos às sardas e à espinha. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa ao outro indivíduo para o fim secreto da criação. Então, Memórias Póstumas de Brazcuba, Machado de Ancís. Temos aqui o seguinte, o comando. Assinar a alternativa que contém a frase transcrita do texto em que percebe a crítica, presta atenção, a crítica do narrador ao romantismo. Letra A. O autor, sobredoura a realidade, fecha os olhos às sardas e à espinha. B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Amados, aqui é o Machado de Assis, que é lá do realismo, né? Está fazendo crítica à questão do romantismo. O romantismo, para vocês terem uma ideia, ele idealiza a mulher, a mulher perfeita. Tá bom? Então, como você, aluno, isso aqui só é mesmo para dar um entendimento, por que que foi a alternativa letra A? Então, porque aqui ele fala assim, o autor, sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinha. A mulher é vista do jeito que ela é. Beleza? Há uma beleza natural. E vamos direto, Amadinho, aqui para o nosso clube de leitura, né? Que são as quatro obras, né? Lucila, de José de Alencar. Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo. Temos Memória de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Os Luzíada, de Luiz Vard Camões. Você, Amadinho, vai escolher uma obra para fazer o seu trabalho. E quem será a turma, a escola homenageada? Ei, olha só, Amadinho, olha só. A escola Alberto Nepomuceno, extensão Roberto Marinho. Pensou que eu tinha esquecido? Nunca no Brasil, né? Olha só a turminha concentrada. Eu já gostei muito dessa apresentação. A foto ficou muito bem, né? Professora Neuza, aí então a nossa homenagem, né? Abre alas aí para essa turma, né? Professora Neuza, nossa professora presencial, certo? E aqui a nossa homenagem, primeiro ano, novo ensino médio com clube de leitura. Beleza? A marca de uma lágrima aí, olha só. Marcando aqui, presente aqui, você pode ver, olha o olhar. Olha o livro, ficou show. Isso aí. Muito bem, então nós vamos encerrar e aí convidamos para a nossa mensagem. E é claro que é de Clarice Lispector. Vai lá, Amadinha. A gente tem o direito de deixar o barco correr. As coisas se arranjam. Não é preciso empurrar com tanta força. É de um agar. Clarice Lispector. É isso aí. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.